Se você está passando por alguma luta, alguma tribulação, alguma situação que você não está encontrando saída, ouça o ensino da comunhão. Estou com Jesus, meu Senhor, vou vencer. Jesus ama os céus e as coisas de Deus, e só saber a nada que te verei. Pois eu pensei que tudo é só pesar, desde o meu rei. Deus abençoe a cada um de vocês.